Meus amigos de Terezina, querido Estado do Piauí, o nosso candidato a prefeito desta querida capital é o Elton Dias, do PT, que leva o número 13. O Elton é um homem que defende causas e não coisas, tem compromisso com as pessoas, da criança ao idoso, as pessoas com deficiência, trabalhadores, empreendedores, enfim, o conjunto da população. Eu sou o Elton, eu sou PT, eu sou o 13. O Elton é o nosso candidato. Com certeza, com o Elton, Terezina vai ser a grande vitoriosa. Você votando no 13, você está votando em você, porque vai ter um prefeito que vai trabalhar por você.